E aí, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam em meio a tanta pandemia, né? Mas, né? Vamos levando. Então, eu espero que vocês estejam todos bem, tudo bem com vocês e que vocês estejam muito animados, porque nós já estamos aí, praticamente, já quase encerrando o terceiro bimestre, né? Então, nesta aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre Platão, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. Platão é um dos maiores filósofos gregos, aluno de Sócrates e o responsável por escrever quase tudo que sabemos de seu mestre. Aqui, eu vou colocar aqui uma síntese para vocês. Então, Platão, ele é um dos maiores filósofos gregos, né? Foi aluno de Sócrates, responsável por escrever tudo que sabemos de seu mestre. Então, ele foi o responsável, né? De escrever tudo sobre o Sócrates. Então, vamos lá? Platão é um dos clássicos da filosofia grega. Ele nasceu em Atenas, em 428 a.C. e morreu em 348 a.C. Então, Platão é um dos clássicos da filosofia grega. Ele nasceu em Atenas, né? E ele foi discípulo de Sócrates e, com a condenação e morte de seu professor, ficou decepcionado com a democracia anteniense. Então, após a morte de Sócrates, o que aconteceu com Platão? Ele ficou muito triste e ele ficou desacreditado. Ele ficou decepcionado com a democracia ateniense. Em seguida, viajou para outras cidades. Atenas retomou a Atenas no ano de 387 a.C. e fundou a escola filosófica, a Academia. Então, ele fez o quê? Em seguida, logo após a morte do Aristóteles, ele viajou, né? Conheceu outras cidades e depois retornou a Atenas e fundou sua escola filosófica, a Academia. Deu este nome por causa de um legendário herói grego. Lembrando que até hoje usamos o termo Academia para as universidades e matérias são chamadas de disciplinas acadêmicas e os estudantes são chamados de acadêmicos. Então, ele deu este nome por causa de um legendário herói grego e lembrando vocês que até hoje nós usamos o termo Academia. Para as universidades, as matérias são chamadas de disciplinas acadêmicas e os estudantes são acadêmicos, são chamados de acadêmicos. E daqui a uns dias, né? Vocês vão estar sendo chamados de acadêmicos. Pensou que filé? Seu nome era Aristóteles, mas devido a sua composição física, tendo os ombros bastante largos, recebeu o apelido de Platão, que na origem grega significa ombros largos. Então, o nome verdadeiro dele, no caso, Aristóteles, mas devido ele ser muito grande, com o porte físico, com os ombros largos, ele recebeu o apelido de Platão, que na origem grega significa ombros largos. Então, na verdade, Platão é o apelido de Aristóteles. E Platão, ele tem o significado de ombros largos. O mundo das ideias. Platão acreditava que por detrás da nossa realidade material, existe uma realidade abstrata. Vamos, né? Melhor. Então, ele acreditava que por trás da nossa realidade, né? Existia o quê? Uma realidade abstrata. Então, vamos conhecer um pouquinho melhor. O mundo das ideias. Existem todas as ideias primordiais, sendo que essas ideias são preferidas, ou, desculpa, são perfeitas e internas. Uma cadeira, por exemplo, pode mudar o formato. Redonda, quadrada, três ou quatro pés. A ideia da cadeira sempre será a mesma. Um objeto para sentar. Só podemos alcançar essa realidade por meio da nossa razão. Então, ele fala que as ideias primordiais, sendo que as ideias são perfeitas e eternas. Ele deu o exemplo da cadeira. Pode ser de formato redondo ou quadrada, três ou quatro pés. Mas, nada muda que a cadeira sempre é o quê? Um objeto para sentar. E que isso pode alcançar essa realidade por meio da razão. Então, a nossa ideia é o quê? Um objeto para sentar. Quando a gente fala um objeto para sentar, a gente lembra da cadeira, que ela pode ser redonda, quadrada, de três ou quatro pés. O mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos, para Platão, é o mundo em que habitamos, o mundo material. Este mundo seria uma cópia do mundo das ideias, de acordo com o pensamento de Platão. No entanto, por ser uma época, ela estaria sujeita a erros, e não seria eterna, e nem tempo de duração. Então, no mundo dos sentidos, ele, o Platão, ele fala o quê? Que é um mundo em que habitamos, o mundo material. E este mundo é uma cópia do mundo das ideias, de acordo com o pensamento de Platão. No entanto, por ser uma cópia, ela estaria sujeita ao quê? Ao erro. E não seria eterna. E tem um tempo de duração. Isso quer dizer, antigamente era de um jeito, foi mudando, foi tendo evolução, foi tendo crescimento. Hoje em dia, já é completamente diferente daquele tempo. Na verdade, com a criação destes dois mundos, Platão resolve um problema, criado pelos filósofos, pré-socráticos, Parmêndes e Heráclito. O problema era a respeito do movimento. Então, ele, com a criação de dois mundos, Platão resolve o problema que foi criado pelos filósofos pré-socráticos, Parmêndes e Heráclito. E esse problema, e esse problema, desculpa, era o respeito do movimento. O verdadeiro conhecimento. Se no mundo dos sentidos tudo está sujeito ao erro, logo o conhecimento verdadeiro se encontra no mundo das ideias, onde estão as ideias primordiais. Então, aqui ele fala que no mundo dos sentidos tudo está sujeito ao erro. Logo, o conhecimento verdadeiro ele encontra o mundo das ideias, onde as ideias são essenciais, são a base de tudo que você vai querer fazer. Você parte da ideia e depois você vai aprimorando a sua ideia, mas não esquecendo que sempre tem erros. A gente nunca é perfeito. Então, para Platão, um dos sentidos nos leva ao erro. Para Platão, o homem é um ser dual, isto é, corpo e alma. Aprender, portanto, é apenas recordar que ele chama de reminiscência. em outras palavras é quando saímos do mundo dos sentidos para o mundo das ideias e caminhamos para um conhecimento teórico. Então, Platão, ele usa os dois sentidos que nos leva ao erro. E ele fala que nós somos um ser, o homem é um ser dual, que é feito de corpo e alma, dual. Aprender, portanto, é apenas recordar o que ele chama reminiscência. Ou em outras, trocando isso aqui por outras palavras, é o mesmo que é quando saímos do mundo dos sentidos para o mundo das ideias que caminhamos para o conhecimento teórico. Belezinha aí, galera? Mito da caverna, o pensamento de Platão na passagem clássica do mito da caverna. Neste registro, a obra de Platão, ele mostra como o ser humano acostumado a uma determinada condição se habitua a ela e cria bloqueios para ver o outro lado, mas que se fosse para encontrar a verdade sobre a luz. Então, aqui ele fala que o ser humano é acostumado a uma determinada condição que nos é habituada, que a gente aprende a viver com ela e ele cria bloqueios para ver o outro lado, mesmo que fosse para encontrar a verdade. Platão acredita que por trás do nosso mundo, chamado mundo do sentido, existe uma realidade abstrata, chamada de mundo das ideias, onde tudo é perfeito e eterno. Nós só podemos chegar a este mundo onde se encontra o verdadeiro conhecimento por meio da razão. Eu já falei isso aqui para vocês, que a gente tem a ideia, mas a gente caminha junto para que podemos conhecer por meio da razão. Então, galera, e ele acreditava que por trás desse mundo que era chamado dos sentidos, existe uma realidade abstrata, chamada no mundo das ideias, onde tudo é perfeito e eterno. Nem sempre na nossa vida, tudo é perfeito e eterno. Nada dura para sempre, né? Nós nascemos, vivemos, crescemos e morremos. Então, nós não somos eternos. E nós também não somos perfeitos. Nós somos cheios de falha. então, galera, vocês vão estar respondendo as questões 9 e 10, tá? Da pochila. Não deixe de fazer e até a próxima aula. 2,